NICNAM, loja da Vila Olímpia, também com um ótimo atendimento, são dois andares, faça orçamento pelo WhatsApp, manda a medida do sofá que você quer, eles fazem orçamento no WhatsApp. E que tal comprar uma mesa como essa? Olha, base em madeira, tampa em laca, é linda, né? Até seis cadeiras, essa mesa sai por 12 parcelas de R$ 99,00. Aí você aproveita, compra a cadeira, sem braço ou com braço, você escolhe o seu gosto, sai por 12 de R$ 39,00 cada. O buffet Classic, para já montar o ambiente, são quatro portas, R$ 12,00 de R$ 49,00. Pagamento à vista, tem mais desconto, pode ser cheque, cartão, boleto, vem experimentar esse sofá fixo, R$ 2,20, R$ 2,30, 12 parcelas de R$ 129,00. E poltrona, então, a pronta entrega, tá? Essa poltrona com o Debru, 12 parcelas de R$ 49,00. Tem muita coisa na loja para você aproveitar, essa mesa, jantar, R$ 1,50 por R$ 1,50, R$ 12,00 de R$ 129,00. E tudo isso em dois endereços, Santo André, Avenida Dom Pedro II e Vila Olímpia, Avenida dos Bandeirantes, nicknam.com.br. Vai lá conhecer!